Galera do YouTube, como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês se lembram de mim? Pra quem não me conhece ou pra quem não se lembra de quem eu sou e a notificação do meu canal aparecer aí na sua tela e você tá pensando, quem é essa menina estranha? Então eu sou a Shelly D, eu faço conteúdo pro TikTok, pro YouTube, pro Instagram, blá 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 E hoje eu vim falar de uma coisa que muita gente me pediu, mas eu não estou fazendo por causa dela, eu estou fazendo porque eu tô assim Que seria, será que eu boto silicone? Ou não? Então, vem a dúvida, né? Será assim ou não? Por quê? Não porque pode ser que seja muito caro, não sei Eu estou indo no doutor hoje, estou indo no cirurgião plástico hoje, presta dois valores e tal E também porque tem riscos, é uma cirurgia, tem a doença do silicone, a doença da área, tem que pesquisar muito bem E sim porque eu acho bonito, só por isso Enfim, hoje eu vou no doutor, como eu falei, vou no cirurgião plástico e ele vai me explicar melhor como que funciona, como que é E eu vou filmar pra vocês, indo pra lá e minha decisão final se eu faço ou não, tá? E é isso gente, se inscreve no canal, deixa o link, ativa o sininho, não se esquece, por favor, tá? E eu ia beber água, como eu faço em todos os meus vídeos horizontais, só que a água já está dentro da bolsa Eu estou agora com preguiça de pegá-la Ah, tá tão calor aqui em Salvador Sério, tá muito calor E é isso gente, então vamos lá, vamos filmar a minha trajetória para o cirurgião plástico Eu já estou aqui dentro do UBA E no caminhão do prédio presen... não, como é? Prédio presen... não é? Presedi... ah, esqueci a palavra É um prédio comercial Que fica a clínica de cirurgia plástica Então é isso Oi gente, então acabei de sair da clínica aqui, ó E agora eu vou pra... pra um restaurante comer um pouco, porque eu estou morrendo de fome Depois eu vou logo tirar o aparelho e vou fazer tudo no mesmo vídeo, né? Porque eu acho que não vale a pena ficar... Fazer dois vídeos só pra ir Ou vale? Acho que não vale não Enfim... É... eu estou indo Eu vou falar o que eu achei O que ele me falou na consulta E se eu vou fazer ou não quando chegar em casa Mas primeiro eu tenho que ir comer e tirar o aparelho E é isso Vamos lá, estou aqui com os papéis tudo, falando da cirurgia É o diabo comigo Estou cheia Esqueci de filmar o prato que eu fui lá comer, mas tem gosto de serão E eu estou acabando a soma E eu estou acabando a comida nova pra semana toda, como eu estou fazendo dieta É... aqui já tem feijão e legumes, só preciso me preocupar com arroz e ovo Eu estou indo para o dentista Chegar lá eu filmo, tem que escovar o dente, né? Que eu acabei de comer Gente, tudo bem? Estou aqui de volta Eu voltei aqui depois de dois dias porque eu não consegui gravar nos outros dias E está com muito barulho de obra no fundo Que eu não posso fazer nada porque eu não vou lá parar e agredir o pedreiro, né? Para ele parar e não fazer obra Para eu gravar o YouTube Então vamos lá, gente O que é que eu fiz? Eu tirei o aparelho e vou mostrar como é que está E... ó... e... de lado E... de outro lado E... viu? Ainda está um pouco inclinado para frente o dente Mas quando eu voltar da Alemanha eu pretendo botar aquele aparelho que é de cerâmica Não sei, é aquele que é invisível E vou ter que lixar ele mais um pouco para ele ir mais para trás O clareamento foi tranquilo Mas ele não clareou muito Ó... ele ainda está meio amarelo Eu fiz duas sessões E daqui alguns cinco dias eu vou fazer mais duas sessões E vou fazer o clareamento caseiro, tá? Mas eu até que estou satisfeita Olha, estou forte, né, gente? Gente, eu deixei o cair Eu deixei o cair O que eu deixei cair? O que eu deixei cair? Ai, eu joguei algo no chão Não sei o que eu joguei no chão Vou ter que procurar depois Tá, sobre o silicone que eu acho que é o que vocês querem saber, né? Que é a coisa mais inusitada Então ele vai sair entre 18 mil a 20 mil reais O que é muito dinheiro, entendeu? Então eu estava pensando em abrir uma vaquinha para, né? Ver se alguém me ajuda Porque, tipo, mesmo se... Óbvio que eu não vou ganhar 20 mil reais com a vaquinha, né? Pelo amor de Deus Não é um tratamento contra câncer É para botar o silicone Mas se eu só gasto um pouco já me ajudaria, entendeu? Não ter seios foi uma insegurança nem muito tempo Olha esse barulho Só que eu ainda tinha esse estigma na cabeça De que silicone tinha que trocar a cada 10 anos Que podia causar câncer Agora que os métodos evoluíram e tal Que a tecnologia evoluiu É uma cirurgia que dura uma hora Tipo, é super simples, entendeu? Não tem mais esse risco Se tem risco de câncer, acho que é tipo 0,001% Então, eu pretendo colocar Só que é muito caro, entendeu? Então eu não tenho dinheiro no momento para botar Porém, se eu me esforçar bastante Se eu postar muito vídeo aqui no YouTube Nas outras redes sociais Então talvez eu consiga juntar em alguns, sei lá 4, 5, 6 meses Esse dinheiro para poder botar E poder me curar de uma insegurança minha, né? Eu não botaria um tamanho muito grande, tá? Eu botaria, sei lá 300ml E se eu realmente botar Eu vou fazer um vídeo no YouTube Falando do diário do silicone Explicando tudo direito Como foi o tamanho da prótese O cirurgião Entendeu? Essas coisas Sabe o que essa blogueira faz? Porque é bem legal para quem pretende colocar também Assistir E decidir se quer colocar ou não E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Muita gente vai falar Ai, não bota Ai, bota Ai, não bota Ai, não bota Essa decisão é minha Eu que decido O que eu faço com o meu corpo Se eu quiser botar Eu vou botar, entendeu? E aí Se vocês quiserem ajudar Na vaquinha Que eu ainda vou abrir também Agradeço muito Todo mundo que ajudar Vou estar respondendo No privado também E é isso, gente Beijão Se inscreve no canal Deixa o joinha Ativa o sininho Comenta aqui o que achou E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau